Um dos eletroportáteis mais versáteis e que ajuda a proporcionar praticidade na cozinha. Essa é a melhor maneira de definir a sanduicheira e grill Britannia Press Inox. Além de preparar sanduíches, ela permite cozinhar vários tipos de grelhados. Sua versatilidade é resultado de placas antiaderentes bem espaçadas. A chapa, que fica na parte superior, é ondulada e ajustável, enquanto a inferior é lisa. Além disso, sua base é antiderrapante, o que garante facilidade na hora de limpar. Outro ponto importante é sua trava de segurança lateral. A sanduicheira e grill Britannia Press Inox é uma aliada na hora de manter uma alimentação saudável e principalmente com praticidade. Além de compacta e versátil, tem bom custo-benefício. Se você quer variar ainda mais no cardápio no seu dia a dia, o primeiro passo é encontrar as melhores ofertas. Para isso, ative agora mesmo o alerta de preço em nosso site ou app.